Se você é um cara solitário, vive sem ninguém, todo mundo te odeia, não esquenta a cabeça, pois acaba de chegar boneca inflamável. Se você é um cara que está no desespero, anda igual a um tarado a noite como o travesseiro. Se você está achando a sua noite uma bosta e na hora do almoço você quer meter na torta, acabaram seus problemas de um jeito inigualável, acabamos de lançar a boneca inflamável. Suas noites ficam quentes, mas você nem sente dor, se acaso se queimar você tem o extintor. Isso é só o começo pra você desamparado, se você quer uma dessa tem a tela no mercado. E ainda não acabou, mas não sei se você gosta, recebemos o patrocínio da camisinha luminosa. Nessas épocas de apagão, deixa a noite mais gostosa, economize energia e camisinha luminosa. Música Boa naquitão, mafim! boneca inflamável boneca inflamável boneca inflamável camisinha luminosa pra todos bate fogo na cama mega inflamável camisinha luminosa para todos e você pode encontrá-la no supermercado de VIVIATER olha a mulher que inflamava olha a mulher que ficou olha a mulher que vai e aí e aí e aí Ai meu amor, vem, vem assim gostoso, vem, ai Amém